Adriana Blumer, o passe só pode ser aplicado pelo médium passista apenas na casa espírita ou eu posso aplicá-lo em qualquer lugar onde estejam precisando? É o caso aqui do magnetismo misto, no qual nós contamos com o concurso dos bons espíritos. Eles secundam a nossa ação magnética. Então, para que o nosso magnetismo seja secundado por esse concurso, em benefício de alguém, é muito importante garantir essa assistência. Uma vez que os bons espíritos atendam o nosso apelo, o poder de ação desse magnetismo em conjunto, do magnetismo misto, vai depender das circunstâncias. Lá no item 12 do artigo sobre a mediunidade curadora, Kardec comenta o quanto essa ação mista pode ser aplicada, pode ser implementada, independente de um conhecimento mais aprofundado das técnicas do magnetismo. Esse item diz exatamente isso daqui, olha, deixa eu ler para vocês. Como a todos é dado apelar aos bons espíritos, orar e querer o bem, muitas vezes basta impor as mãos sobre uma dor para acalmá-la. É o que pode fazer qualquer indivíduo se ele estiver dotado de fé, fervor, vontade e confiança em Deus. Eu trouxe a leitura desse item em cima do meu comentário apenas para enfatizar que o mais importante é se livrar da ideia absurda de que a mediunidade deve ser praticada no centro espírita. Isso não existe para Allan Kardec. Franciane Maria Oi Rafael, a velha polêmica sobre a memória do ser. Alguns dizem estar no espírito e outros no perispírito. Kardec menciona o sensório um comune no espírito. Outra questão é sobre a cremação. O Espírito Emanuel recomenda a cremação 72 horas após o óbito para não queimar o perispírito. Para não queimar o perispírito. Olha só. Bom, vamos lá começar aqui pela questão do perispírito como sede da memória. Todas essas afirmações de que o perispírito é a sede da memória, elas não têm base nos estudos de Allan Kardec. O perispírito não é a sede da memória, ele não registra os arquivos do ser, pela mesma razão que a natureza da alma é completamente diferente da natureza material. Porque todas as conquistas da alma ou do espírito, todos os avanços intelecto-morais, dizem respeito à natureza espiritual. Natureza essa que, por sua vez, não retrograda, ou seja, o espírito não regride. Todas essas conquistas, elas se acumulam, se aperfeiçoam, de maneira que a natureza da alma não degenera. Ou seja, a alma não perde nada daquilo que ela conquista à medida que progride intelecto-moralmente, pensamentos, sentimentos, tudo o que diz respeito à natureza da alma, não se perde. Ou seja, a natureza da alma difere da matéria exatamente porque é incorruptível. Por ser incorruptível, ela não degenera. Talvez seja melhor dizer, ela não se degrada, ou seja, não retrocede, que é exatamente o oposto da natureza material, que é corruptível. E como todos nós sabemos, o perespírito, esse corpo fluídico, ele é material. Ou seja, o perespírito é corruptível, a alma não é. E aí a gente lembra aqui, por exemplo, aquela distorção que o Haroldo comentou de que a alma perde o perespírito, naquele entendimento dele equivocado, quando a alma sai de um mundo para o outro. Vocês lembram ele falando lá? Ah, não! Então, num dado momento, a alma, ao migrar, ela perde o perespírito. Imagina aí, claro, no entendimento equivocado dele, em algum momento a alma ficaria sem perespírito. Mas a questão não é essa, o perespírito sofre essa transformação. Pensando nos efeitos dessa migração, claro, sem perder o perespírito em momento algum, a gente imagina aí toda a transformação fluídica que esse corpo sofre em razão da sua natureza material. Se, porventura, se entendesse que a memória está sediada nesse corpo, ao mudar de mundo, tudo isso ficaria comprometido, o que não faz nenhum sentido. E a outra parte da pergunta diz respeito ao prazo para cremação para que não se queime o perespírito. Queimar o perespírito, né? São ideias que circulam aí no movimento espírita brasileiro, por falta de estudo do item 257 de O Livro dos Espíritos, ensaio teórico das sensações nos espíritos. Talvez eu não devesse dizer isso daqui, mas vou dizer mesmo assim um tanto quanto constrangido. Mas é preciso dizer, perespírito não pega fogo, perespírito não queima. Quanto à afirmação do espírito, ela revela um problema que nós já comentamos aqui em várias oportunidades, que é o problema dos espíritos falarem coisas e não serem questionados sobre aquilo que estão dizendo. Porque a dúvida em relação a esse prazo, quem deve esclarecer é o espírito. Qual é a razão? O indivíduo encontra-se tão apegado à matéria que vai sofrer os efeitos da cremação, assim entendendo o perespírito pegar fogo ou ser queimado? Não faz sentido, é absurda essa ideia. A gente pode ter por base, a fim de entender melhor com o espírito do porquê ele deu esse prazo, o que a gente observa no item 257, quando Kardec comenta o relato do espírito que sentiu os vermes o roerem. Ele alega que depois da morte sentiu ser ruído pelos vermes. No texto, Kardec comenta que isso não seria possível, da mesma forma que não é possível o perespírito ser queimado. Kardec comenta que o que aconteceu, muito provavelmente, foi uma espécie de ilusão produzida pela visão que o espírito teve do seu corpo se decompondo. Caberia então perguntar ao espírito se há alguma condição especial na cremação, porque pelo item 257 se observa que se sofre os efeitos do apego à matéria, esses efeitos irão ocorrer independente de como o corpo é destruído. Tudo aqui parte da necessidade de entender com o espírito o que ele disse, mas isso não se fez e isso não se faz. As coisas que os espíritos dizem ficam por isso mesmo, sem serem estudadas, sem serem questionadas e sem serem confrontadas com aquilo que a gente já aprendeu com Allan Kardec. Mais um vídeo de respostas às perguntas que foram colocadas na aba Comunidade. Ainda há muitas outras questões para responder. Não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, beleza? É isso então, até uma próxima. Valeu!